Olá, sejam bem-vindos novamente a esse curso maravilhoso sobre cura, sobre milagres. E nessa terceira edição, nessa terceira aula, nós vamos falar da diferença entre curar o ímpio e curar o crente. Existe uma diferença grandíssima e vai solucionar um grande problema que nós vemos hoje. Para você que é ministro, você que ora por pessoas, por que que existem tantos milagres que acontecem em cruzadas? Quando talvez nós fazemos cruzadas nos países asiáticos, países africanos, quando existem multidões. E depois, quando nós entramos nas nossas igrejas locais, parece que os milagres diminuem. Tem lugares que nem acontecem, sendo que nós temos o poder de milagres, de curas, a autoridade divina de Deus. Por que que na igreja parece que acontece menos milagres? E quando nós saímos para a rua, saímos para fora, acontecem mais milagres? Eu vou responder isso para você. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Essa é a palavra, e domine. O propósito pelo qual Deus criou o homem foi para dominar todos os animais, toda a terra e toda a criação. O homem, no Gênesis, ele tinha autoridade sobre a criação, sobre a matéria, sobre as coisas que se moviam e não se moviam sobre a face da terra. Assim como Jesus demonstrou essa autoridade, esse domínio, ele tinha domínio sobre a água, ele tinha domínio sobre o vento, sobre o mar, sobre as plantas, sobre as enfermidades, sobre o pão, sobre os peixes. Jesus demonstrou essa autoridade. Então, nós precisamos entender que quando nós vamos orar para um inconverso, vamos orar por um inconverso, por uma pessoa que não tem Jesus, a Bíblia não considera eles como filhos de Deus, mas sim criaturas de Deus. Quando nós oramos por um inconverso, esse inconverso praticamente não precisa de ter fé. Por quê? Porque o autor e consumador da fé é Jesus. Eles não possuem Jesus, o Espírito de Deus dentro deles. Como terão fé? Então, o pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus que vai orar por essa pessoa é quem precisa de ter fé por ela. A pessoa em si não precisa de ter fé. E como nós temos autoridade sobre toda a criação, nós temos autoridade para curar essa enfermidade nessa pessoa. Eu tive uma experiência maravilhosa, uma vez que eu fui pregar numa aldeia indígena, o nome dela é Kulidiki, lá perto de Tangará da Serra, e naquela aldeia não existia nenhuma pessoa convertida. Durante décadas passaram missionários lá e ninguém tinha se convertido naquela aldeia. E o pastor que me levou lá, eu disse, pastor, eu só vou pregar três minutos e vou demonstrar o reino. Esse vídeo está aqui no meu YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Eu preguei três minutos, falei do amor de Deus e Jesus na cruz e o Jesus ressuscitado, e eu disse assim, agora vocês verão o poder de Deus. E Deus começou a curar um atrás do outro, um atrás do outro. E sendo que nenhum era crente, mas muitos milagres aconteceram e aquela tribo, desculpa, aquela aldeia praticamente inteira se converteu, até o cacique me mandou um vídeo depois, através daquele pastor, falando que estavam muitos se batizando e ele gostaria que eu voltasse lá. Então nós vimos muitos milagres naquela aldeia onde ninguém era crente. E às vezes nós vamos na igreja e não acontece milagre. Será que o problema é do pregador? Não. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 5, 10, que nós somos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Quando a Bíblia fala que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, eu achava que ele era rei dos reis da Europa, dos reis lá do Oriente Médio, e que ele era senhor desses senhores, de grandes homens da terra. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia diz que ele é rei dos reis, ele é rei nosso, que nós também somos reis. Ele é senhor nosso, que nós também somos senhores e exercemos poder e autoridade sobre a criação. Então, quando nós oramos por um inconverso, por um ímpio, ele não precisa ter fé. E nós estamos literalmente orando por uma criatura de Deus. Então, nós exercemos a nossa autoridade sobre a criação. E nós vemos a manifestação de milagres muito rápida. Eu já vi isso na rua, eu já orei por pessoas na rua, já orei por pessoas em restaurante. Uma vez nós oramos por uma mulher no trem, eu já contei isso em alguns lugares na Espanha. Eu ia sentado no trem e Deus falou para mim assim que a moça era surda do ouvido direito. E eu orei por ela no trem e ela foi curada, o ouvido dela abriu e ela começou a escutar e se converteu naquela viagem de trem. Mas agora observe o que acontece. Quando nós oramos por um cristão, muda completamente o cenário. Agora o cristão precisa de fé e mais do que isso, A minha autoridade não pode passar por cima da autoridade da pessoa que eu estou orando. Porque agora não é um rei e um sacerdote orando por uma criatura. Agora é um rei e um sacerdote orando por outro rei e sacerdote. E um rei e um sacerdote tem autoridade na sua boca. Então por isso que a Bíblia diz que agora no reino nós precisamos estar em concordância que dois ligarem na terra, que dois concordarem, qualquer duas pessoas. Ou seja, para que haja o milagre na igreja. E esse é um dos princípios mais fortes que eu aplico quando eu estou pregando e ministrando cura em todas as igrejas. E quando eu aplico esse princípio, muitos milagres acontecem. E quando eu não aplico, poucos milagres acontecem. Justamente por isso. Você que está ministrando milagre, a pessoa precisa concordar com você, confessar com você. Ela precisa acreditar. E então a sua autoridade e a dela não batem de frente. Elas concordam. Sendo mais prático. Eu vou dizer que você está curada em nome de Jesus, que essa doença não é sua, que o sangue de Jesus tem poder, etc. Mas a pessoa que vai receber a oração, constantemente diz com a boca dela, ah, eu vou morrer dessa doença. Deus me pôs essa doença. Eu nunca serei curado dessa doença. Essas palavras ficam registradas no mundo espiritual. E ela tem autoridade, porque ela é rei e sacerdote. Então quando eu venho com a minha palavra dizendo que não, você vai ser curada em nome de Jesus, existe um conflito de autoridade. E eu não posso passar por cima da autoridade da pessoa que vai ser orada. Quando eu consigo que a pessoa concorde comigo que aquela doença não é dela, que ela vai ser curada, que vai manifestar o milagre, então acontece. Para você que vai ministrar milagre, você tem que fazer que as pessoas concordem com você, que ela confessa a mesma coisa que você, que ela creia a mesma coisa que você, e quando você declarar com autoridade, você não vai passar por cima da autoridade dela. simplesmente vão concordar. Há pouco tempo atrás eu ministrei isso, e foi um avivamento. Uma igreja teve tantas curas e milagres, que foi incontável a quantidade de milagres que aconteceu. Já no caso do inconverso, ele não precisa de ter fé. Basta ele se dispor a que você ore por ela, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você que está vendo esse curso, porque você precisa de uma cura, a sua boca é uma boca de um rei e de um sacerdote, e o que você fala tem autoridade, tem peso espiritual. Você precisa começar agora a declarar com a sua boca que essa doença não é sua, que você recebe o seu milagre, para que quando um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus vá orar por você, vocês estejam em concordância. Às vezes eu recebi pessoas para receber oração, e ela dizia assim, pastor, ora por mim, porque eu vou passar por uma cirurgia amanhã, e gostaria que o senhor orasse. E aí eu faço sempre a pergunta, você quer que eu ore por quê? Porque você não quer passar pela cirurgia, quer que Deus te cura agora, ou você quer que a cirurgia saia bem? E por incrível que pareça, muitas pessoas, a fé dela não alcançava dela ser curada ali. Ela me pedia, pastor, ora, para que Deus use a mão dos médicos. Então, se naquele momento, eu digo, pai, cura essa pessoa, mas a fé dela está, que Deus vai usar a mão do médico, o milagre não vai se manifestar. Eu estaria perdendo o meu tempo. Então, você tem que declarar o seguinte, o que a pessoa está crendo. Eu já recebi algumas pessoas, com muleta, com cadeira de roda, e eu pergunto, qual que é o milagre que você precisa? Uma vez eu fui orar para uma pessoa, numa cadeira de roda, e eu falei, pastor, eu quero que o senhor ore, porque eu estou com uma dor no ombro. Se eu vou orar para a pessoa levantar da cadeira de roda, ela é crente, ela é autoridade espiritual. Eu não posso passar por cima da autoridade dela. Ela precisa concordar comigo, pastor, eu quero que o senhor ore, eu vou levantar dessa cadeira de roda, eu não aceito essa doença. Aí a minha fé concorda com a dela. Já, então, o que eu faço? Ah, você quer uma cura no ombro? Então, nós vamos orar pelo ombro. Então, o que acontece? Você que é pastor, que está ministrando, muitas vezes nós queremos passar por cima da autoridade da pessoa, e por isso que não dá certo. E, às vezes, a gente passa vergonha. Ah, não aconteceu o milagre, não. É que faltava essa revelação para você. Eu só oro quando a pessoa concorda, a pessoa está com fé, a pessoa une, e ela me dá autoridade para fazer aquilo. Aí acontece o milagre. E faz pouco tempo, nós fizemos um culto, e eu dei esse ensino, e você tinha que ver a quantidade de milagres que aconteceu. Você que está precisando do milagre, começa a confessar, começa a declarar aquilo que você quer ver. Nunca diga o que você está vendo. Diga o que você quer ver. Espero que tenham gostado dessa aula, e a quarta aula ainda terá muito mais profundidade e vai abençoar a sua vida. Até a próxima aula.